Após uma semana foragidos, três dos 14 presos que fugiram da Penitenciária Regional Major Zuzi Alves da Silva, em Água Boa, foram recapturados pela polícia na segunda-feira, dia 10. Os presos fugiram após cavarem um túnel subterrâneo. Segundo o Tenente-Coronel da Polícia Militar, Wendel Sodré, os indivíduos estavam nas proximidades de uma fazenda em Canarana, a cerca de 100 quilômetros de distância de Água Boa. Conforme informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o túnel usado para a fuga foi cavado no raio azul da ala 1, saindo do banho de sol para fora da galeria, chegando até a área da muralha. Após a fuga, foi montada uma mega-operação para tentar localizar os subjetivos. Foram disponibilizados cerca de 100 policiais militares para autuarem na operação de recaptura dos foragidos.